A última edição da Feirinha da Nossa Gente 2023 aconteceu no último final de semana. A iniciativa da Prefeitura Municipal de Rosário foi bem aceita pelos munícipes e foi um grande atrativo para o turismo. Nas barracas estavam à disposição, além de produtos da agricultura familiar, artesanato e uma variedade em lanches de dar água na boca. Cada um aproveitou do seu jeito. Um exemplo disso foi Jerão Filho, que estava acompanhado dos amigos, aproveitando a feirinha para fazer a confraternização de fim de ano. Cara, tudo de bom. Bom demais. Um entretenimento muito legal, principalmente para a sociedade. Uma interação, todo mundo interage. E, além disso, circula o dinheiro na cidade, né? E hoje está aqui na companhia dos amigos. Sim, sim. Nós estamos aqui no final de uma confraternização. Aí a gente aproveitou a situação e estamos aqui. Tudo de bom. Não sou mais visitante. Hoje eu sou rosariense e adoro a feirinha. Tá bom. Olha os visitantes aqui, ó. E aí, o que está achando da festa? Rapaz, muito bom. Vimos para o banho aqui, lá de Itavecuru. A gente veio lá para cá. A mamãe faz tempo que estava convidando a gente para ir para cá. Vimos para o banho. E justamente no dia que teve um evento aqui, muito organizado aqui na prefeitura. Achei muito legal. E aí, querido? Como está o clima da feirinha? Está bastante agradável. Eu gostei aqui do movimento, só de fora. Isso aqui é essencial para a gente curtir no final de ano, aproveitar. Muito fácil. A mostraria aos fãs do Rodrigo, vizinhos, fãs que vieram prestigiar a gravação do primeiro DVD. Grande sucesso. Se de um lado o público se diverte, do outro o empreendedor fatura e populariza seu negócio. É como se a feirinha virasse uma vitrine, onde cada um tem algo de bom para mostrar. É uma oportunidade de expor nosso produto. E de lá para cá só faltavam as oportunidades, né? É, só faltava a oportunidade e chegou. E agora? Eu me inscrevi e estou aqui. É um sentimento muito importante, porque é um evento que está tendo muita visibilidade, né? Junto com a segunda, com a do turismo. Então, é muito gratificante estar aqui para expor o produto, para a galera conhecer. Então, é muito importante. Essa foi a última feirinha do ano de 2023, que desde sua primeira edição, vem fomentando o empreendedorismo dentro do município. Além, é claro, de exaltar a cultura local. A última edição desse ano garantiu muita diversão e boas memórias para aqueles que participaram do evento. Tô com aquela ansiedade, aquela vibração, né? Porque eu não perdi nenhuma, nenhuma. Não perdeu nenhuma edição. Tô toda aqui, toda em peso, dançando. E tô na expectativa, né? Que hoje é a gravação do Rodrigo Barbosa. Tô aqui na ativa esperando que é pra mim, ó, dançar, né? Que é só alegria, gente. Vem que ainda não vem, que venha participar. O prefeito municipal Calvé Filho tem investido na cidade de Rosário. E o mês de dezembro veio cheio de emoções. Festival de turismo, última edição da feirinha, entre outras realizações, que tem mostrado seu compromisso com a população. Sem dúvidas, eu quero tributar a Deus toda honra, toda glória, todo louvor, e dizer que a feirinha já é um sucesso. Fomenta a cultura, fomenta o empreendedorismo, fomenta a gastronomia. E agora, o dia de hoje é especial também, com artista local se apresentando, fazendo seu DVD, apoio do SEBRAE também. Nós estamos aí no segundo festival de turismo e aventura. Isso mostra que Rosário, de fato, está dando um salto em desenvolvimento econômico, social, turístico, e mostra todo o nosso amor, todo o nosso carinho, primeiramente pelo nosso povo, pela nossa gente. Vamos continuar trabalhando firmemente, pensando sempre no melhor pro povo de Rosário. Prefeito, essa é a última feirinha do ano. Mas ano que vem tem muito mais. Tem muito mais. O que é bom não pode parar. É algo que tem dado certo em Rosário. Outras cidades estão querendo copiar. E o que é bom tem que ser copiado mesmo, porque isso mostra a valorização da nossa gente. Isso mostra que nós estamos fazendo o que nunca fizeram. Múltiplas oportunidades não fizeram, mas nós estamos fazendo, porque amamos Rosário, amamos nosso povo, e vamos continuar trabalhando. Rosário é 10. A secretária de Educação, Lícia Calvé, também prestigiou o evento. Estamos aqui também com a Orlando, a secretária. Secretária, mais um sucesso que é a feirinha da nossa gente. É, mais um sucesso. Hoje, casa lotada. Prefeito Calvé Filho, de parabéns. Nosso povo está feliz, se divertindo, confraternizando, né? Feliz, com certeza. Uma grande festa hoje, comemorando essa grande gravação do DVD do Rodrigo, que está no auge. Sim, é uma satisfação muito grande. A feirinha, como sempre, um grande sucesso. O prefeito Calvé Filho sempre dando o melhor para o povo de Rosário. E é uma satisfação muito grande estar aqui, presente. Omar estoas. Chau! Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti